Olá, meus amores! Eu sou a Yolanda Ferreira, este é o canal Garimpando Beleza, e vim aqui mostrar minhas comprinhas da Eudora pra vocês, porque eu sei que vocês gostam muito de vídeo de comprinhas e gosto também da Eudora. Então, vamos lá? Aqui, ao fundo, eu comprei quatro Lavitory, né? Quatro Lavitory. Um eu tirei pra mim, é claro, eu mereço, estou de aniversário. Olha que lindo, gente, o vidro maravilhoso. Eu vou fazer uma resenha desse perfume. Essa tampa dele, gente, é tendência, tá? Tem um monte de perfume com essas tampas maravilhosas, brilhosas. Esses aqui, gente, eu comprei pra venda, porque eu sou consultora, então, tava na promoção, comprei pra venda. Comprei o Kiss Me Cabernet, que eu cheirei lá, amei esse perfuminho. Ele tem um cheirinho de outono e inverno, gente. Cheirinho de vinho, eu gostei muito dele. Comprei o meu Diva, né, porque eu tinha desfeito dele e eu vendi pra minha filha. Toda vez que ela vinha aqui com perfume, eu cheirava, ai, meu perfume. E aí, eu comprei outro pra botar no lugar. Comprei também, gente, esse lindo e maravilhoso, o Auring Gold. Olha que perfume, gente, uma joia em forma de perfume. Esse perfume é maravilhoso. Eu vou fazer resenha dele pra vocês. E a novidade, gente, que ele veio com essa pulseira. Olha que pulseira linda. Eu amei. Um presentão. Comprei esse daqui, que tava na promoção. É limpeza, né, de pele. Um sabonete de limpeza pra minha filha. Comprei também este, essa máscara de cílios. Um é pra uma cliente que pediu e a outra é pra mim. Comprei esse batom lindo e maravilhoso, que é a sensação, né, do momento. Que é o Nude Caramelo. Comprei pra cliente, comprei também um pra mim. E aí, o que que eu comprei mais? Comprei esse hidratante da linha Kismi, né, que é o Cabernet, que é o companheiro deste perfume. Comprei um pincel maravilhoso pra base. Gente, a Eudora tá com a linha de pincéis linda, linda, olha. Olha só, você trabalhando, né, produzindo maquiagem com pincel desse. É, agrega muito valor ao seu trabalho, à sua mão de obra. Um pincel muito lindo, design maravilhoso. É, aí, gente, veio os presentes, né. Tá aqui o batom que eu comprei, a máscara, os perfumes. Ah, comprei minha base predileta também, que tá acabando, né. Agora, acho que 1º de maio eu vou gravar o vídeo dos acabados e ela vai tá lá junto, né, do desafio da Amandinha. Aí, os presentes, gente, ganhei a amostrinha, a amostrinha do novo perfume da linha Kismi, que é o roxo Impulso. Eu ganhei 3 amostrinhas. Essas amostrinhas eu dou pra cliente, né, que elas gostam e acabam comprando o perfume comigo, né. Claro que eu não sou boa. E eu ganhei também esse presente aqui, ó. Ganhei esse presente e ganhei também... Voltando, né, gente, que tive que ir longe buscar. Ganhei esse brinco lindo e maravilhoso. Olha, gente, parece uma joia. É um carinho, sabe, que a Eudora faz com a gente. Porque, às vezes, você compra tanto de outras marcas e não ganha nada, né, né. A Eudora, não. Ela sempre te dá um brinde, sempre te dá uma lembrança. Então, eu ganhei esse brinco maravilhoso. Parece uma joia. Eu vou guardar pro casamento da minha filha. Ganhei também essa amostrinha, que é um produto novo, que é o hidratante puro algodão. Gente, essas amostrinhas eu sempre dou pros meus clientes. Acho que eles merecem. Ganhei também esse kitzinho, ó, de shampoo, máscara e condicionador da nova linha também, da Ciage. A Nutri Diamond, máscara, nutritivo, condicionador e shampoo. E ganhei também essa necessairezinha. Olha que linda. Tem a logomarca da Eudora. Dá pra você ir no supermercado, sabe? Guardar documento. É um carinho especial que a Eudora tem com a gente. Eu amo essa marca. Gosto muito dela. Eu adoro ir lá no CD, fazer minhas comprinhas. E se você gostou de algum item aqui, é só falar pra mim, tá? Me chama lá que eu vendo pra você. E faço um preço bem especial, viu? Beijão. Fiquem com Deus. Espero que vocês curtam o meu vídeo de comprinhas da Eudora, ok? Tchau! Tchau! Tchau!